Ilustre presidente do partido PP Mulher, olha aí praticamente a minha casa de cabo frio aqui no programa No Salto Alto Muito obrigada Dalize Duboc por ter aceito o convite da PEG e ter vindo aqui ao programa falar com as mulheres Os homens agora vão ter que nos ouvir aí e a gente tá com a voz da Dalize Dalize eu queria saber o seguinte, eu tava aqui pensando, a gente conversou um pouquinho no intervalo sobre isso O governo do Alaí tem muitas secretárias, você acha que isso aí já é um bom caminho pra Cabo Frico? Você falou que tem uma tendência um pouco machista, você acha que essas secretárias aí vieram também pra abrir o espaço pra mulher? Eu tô bastante feliz em ver o trabalho da Cris Mansur Ah, ela é maravilhosa Porque ela é muito boa no que faz, é uma mulher que nos espera, ela faz acontecer, entendeu? Então eu creio que as mulheres mesmo, empreendedoras, mulheres boas, valentes, elas fazem acontecer, elas não esperam por nada Entendeu? E a Cris é essa mulher, né? E a Priscila também, que parece que tem feito também um trabalho muito bonito, muito bom E outras mulheres também que estão no entorno dessas mulheres também, são mulheres valiosas, valorosas, né? Porque tem dado sustentação, tem ajudado pra que tudo isso pudesse acontecer, né? Tanto na secretaria da Cris, que é a secretaria do... Secretaria de Prevenção às Drogas, né? As drogas Que é uma secretaria, Alessandra, que com certeza o PP Mulher vai estar envolvido, entendeu? Porque eu acho que nós somos donas de casa, nós somos chefes de família, entendeu? Quantas mulheres não tem mais marido, não tem marido e tem que criar filho, ou é pai, mãe, entendeu? Ou então o marido tá um pouco ausente e ela tem que segurar, né? A gente vive num mundo, né? Desde que o mundo é mundo, acontece isso, é isso, é assim Então eu creio que a gente tem que se envolver sim, o PP Mulher, né? Tem que se preocupar e se envolver com a questão das drogas em caso frio, né? A secretaria da Cris dando apoio, o que precisar, arregaçar as mangas e vamos lá, né? Porque temos que chorar com os que choram, né? Então a mãe que tá lá desesperada com o filho no crack, na droga, pode contar com o PP Mulher Porque quem não tem na família, não passou por essa experiência, não está vivendo essa experiência, né? Então a gente vai viver a dor das mulheres que têm sentido essa dor A gente tá aí pra ajudar, tá? E a gente também tem visto aí que a mulher tem que se envolver sim, em todas as áreas, né? Eu queria também botar meu dedinho na pesca, né? Tô esperando aí uma autorização, porque a pesca é menina dos meus olhos, né? Como eu fui diretora de pesca na Embratu, você viu até que o olhinho começou a brilhar Brilha, né? Eu amo os pescadores, eu amo assim a luta, né? Da pesca, a gente teve grandes vitórias quando eu fui diretora de pesca na Embratu Olha lá o pessoal de Busa, aquele abraço, né? O pessoal aí do estado do Rio de Janeiro, que a gente pôde abençoar bastante os pescadores, né? Então eu acho que a mulher tem que se envolver, sabe? Com as coisas que acontecem, com as situações, com as guerras, entendeu? Eu tô falando assim, a guerra aqui no município, né? Entendeu? É a droga, entendeu? Essa questão dos animais também que foi levantada, né? Eu não sou omissa Eu tô, a mulherada, puxando bons Sim, sim, a gente não é omissa, entendeu? Então nós vamos sim, o que precisar, porque amamos os animais Eu mesmo tenho lá em casa o meu Davi e a Maria, né? Meus filhotinhos, né? Meus cachorros, o pastor e uma boxe Estou vendo aqui o Thor também aqui trabalhando Então meu, a essa hora ainda está no trabalho, né? Tá, jornada dupla É, jornada dupla Então a gente vai se envolver sim Em todas as questões em que pudermos Permitirem que nós entremos, tá? Vamos estar juntos Eu queria te perguntar mais isso Sobre a mulher progressista Como é que é essa proposta aí, né? Do PP Mulher Pois é, a gente Eu assumi agora Fui já presidente de partido Então eu já trabalhei com o senador diretamente Dornelis, Francisco Dornelis É um homem que Eu tenho uma profunda admiração por esse homem Foi o mestre da minha vida Me ensinou a trabalhar Trabalhar bem Trabalhar com dignidade Alcançar as metas, entendeu? Então com ele, assim Ou você alcança a meta ou você não fica, né? Então eu tive um mestre na minha vida política, né? Então é um... Esse homem realmente é um mestre Então hoje eu assumi o PP Mulher em Cabo Fio, né? Então nós estamos arrebanhando as mulheres ainda Que tem vindo alegres pro nosso aprisco, né? Vamos dizer assim Tá aí a Peg, né? Que tá com a gente A Cristiane que tá aqui também A Nil, né? A Silvia, Rita Rosa E tantas outras que já estão chegando Quero mandar um beijo pras mulheres de Búzios Que já me cobraram também essa presidência, né? Porque elas também... Você tem que vir pra cá Aguarda que depois a gente vai tá entrando aí Vai tá revendo o PP Mulher, né? Que não tem ainda em Búzios, né? Hoje a gente tá pra inaugurar a nossa sede O prefeito nos concedeu um espaço Então nós estamos pra inaugurar a nossa sede Com um coquetel gracinha lindo, né? Porque somos mulheres, somos femininas E queremos fazer uma inauguração à altura, né? Então a presidente do Partido Estadual Do Progressivo Estadual Vai tá vindo também, a Neia, né? A gente vai ter a Maria do Carmo também Que tá vindo, acha que vai tá vindo É vice-presidente Então nós vamos começar a movimentar, né? No que diz assim, a nível Estado, né? Uma relação com a prefeita de Iguaba, né? Que é progressista, né? Então a gente vai tá movimentando a nível Estado, né? Participando de todas as convenções O que tiver, o que tiver do Partido Progressista Mas vamos também tá mais envolvidas ainda Com o nosso quadrado Nosso quintal, nossa casa Nossa casa, que é Cabo Frio, né? Então aonde tiver um momento de dificuldade Onde tiver uma luta, onde tiver Com certeza não são só os benefícios, né? Mas não são só, assim, o momento bom, né? A gente quer tá junto da mulher que tá, da dona de casa, entendeu? Nós vamos tá nos envolvendo, né? Como partido do prefeito Nosso prefeito é progressista, né? Então nós temos que também ajudar o prefeito aí No que for do nosso alcance, né? Pra que o governo vá bem Então o prefeito, quando me concedeu aí Ser presidente do Partido Progressista de Cabo Frio É com certeza o que ele acreditou, né? Na Dalís do Boque, né? A guerreira Dalís do Boque Então a gente tá aí aberta realmente Pra fazer um trabalho lindo, 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 lindo Pra mulher de Cabo Frio Ou mulher progressista Eu tenho certeza que você vai fazer muito bem Sim, estamos fazendo uma chamada, Alessandra, aqui Mulheres, venham se filiar, né? Porque quem quiser, assim, saber um pouco mais Dessa presidente que tá falando, né? Tem todas as melhores, com certeza, as informações Lá na Associação de Mulheres de Búzio Os pescadores, a cidade de Búzio A comunidade de Búzio Todo mundo sabe quem sou eu, né? O senador Dornetti Então o negócio é arregaçar as mangas e partir Né? Marchar Quem quiser se filiar faz como, Dalís? Olha aqui, nós temos a nossa PEG aqui Que já é progressista, né? Nós temos a Cristiane e eu também Posso deixar o meu telefone, né? E a gente vai tá aí pra filiar e pra discutir Ninguém é presidente sozinho, não é verdade? Então eu não sou daquele tipo, assim, o eu Eu tenho horror ao eu, né? Eu acho que o eu faz parte de uma pessoa doente, né? O tal do eu, né? Então eu gosto muito de dividir Não, PEG? Então, né, Cristiane? O negócio é dividir, né, Nilo? O negócio é dividir, a Nilo tá chegando aqui agora Foi candidata Ela vai ficar com a área dos animais também Então a gente vai tá determinando também áreas, tá? Pra cada progressista do diretório, né? Do nosso diretório Eu já escolhi, né, os direitos das pessoas Das mulheres com deficiência As pessoas com deficiência Ah, legal Precisamos realmente estar atento a dar isso, né? A gente até falou sobre deficiência A questão da sensibilidade do nosso município Ainda é precária Mas estamos que tá vendo isso Principalmente pras mulheres, né? Então ainda não tem sede Vai ser inaugurada, né? Não, breve, acho que mais um Até mais um mês estourando A gente já tá com tudo pronto Mas pode te procurar por telefone Pode te procurar pra começar A mulherada Que eu tenho certeza que a mulherada tá em casa Já se poçando Eu quero ler o garotinho Não, eu acho que as mulheres precisam disso aí De um empurrãozinho De saber que tem outras mulheres na luta ali Vambora Vamos lutar pelos direitos das mulheres Dos nossos filhos Da nossa família Vão pra rua E eu acho que você é essa voz que vai puxar Eu senti muita energia E eu tenho certeza que você vai conseguir E o povo vai Vai acordar pra essa questão Eu queria Você quer dar voz pros homens? Aqui você que manda hoje aqui Tem um menino aqui Que é o Ritor Mas eu vou perguntar Essa talícia que é dar oportunidade pros meninos Porque aqui é a mulherada que manda Bom, mas aí como eu já disse Que eu não faço nada sozinha Vamos entrar aqui no consenso E aí Vocês podem Podemos dar Com o Ritor O presidente do PP Jovem também É o PP Jovem Que foi montado com a ajuda das mulheres As mais velhas Nós aqui Ajudamos a montar Garimpamos Entendeu? E hoje o PP Jovem é a pérola do partido É lindo o PP Jovem Com certeza Hoje o PP Jovem Seu que é hoje Pela família Não o grupo que a gente costuma dizer Partiu de uma mãe E uma mãe essa tem o nome da Liz Que foi parceira Foi companheira De tudo Teve lá com a gente Olha, tem que consertar isso Tem que melhorar naquilo Vamos embora E é guerreira Então as mulheres podem ter certeza Que vai caminhar Vai fazer um bom trabalho Que fez ao PP Jovem Se hoje somos alguma coisa Primeiramente a Deus A da Liz Que deu esse apoio E ao prefeito Que teve a preocupação Não só com a mulher Mas com os jovens Que hoje é o crescimento Da nossa cidade E temos exemplos Que é uma mãe Que todo mundo Graças a Deus Sai dessa fruta abençoada Que é o dom de ser mãe Então o PP Mulher Tem sido isso Para o PP Jovem Uma mãe Que tem ajudado a gente Cada dia mais Sendo exemplos Então mulheres Podem confiar Todas elas aqui São guerreiras De verdade E pode caminhar E prosseguir E progresso E progresso Cada vez mais Do nosso partido Para a nossa cidade Isso aí Eles são muito jovens 60? 70? É Já está na faixa Aí E a maioria Já tem bastante E a maioria Para alegar Vocês A maioria mulheres A maioria Deixa eu te perguntar Vitor Você sentiu agora Com esse movimento Que teve nas ruas Que começou Com a passagem E virou uma coisa Muito maior Até você sentiu Que os jovens Estão mais ali Na política Começando a acordar Com certeza Acho que A passagem Só foi um começo Foi o estopim Foi a gota d'água Daquele copo Que já estava Antes a gente tinha A preocupação Que para a gente Chegar para um jovem Dizer da política Era complicado Mas graças a Deus Hoje o jovem Está mais interagindo Na política Temos procurado Para fazer o melhor Para a nossa cidade Não interesses próprios Mas sim Benefícios da cidade O melhor Que é importante Inclusive Ter uma manifestação Graças a Deus A gente conseguiu rever Acho que o contrato Da Salineira É uma hipótese ainda Mas vai ter que ser revisto Também Por essa manifestação Dos jovens Então já é uma vitória Para a nossa cidade A gente poder retribuir Nessa confiança Não lógico Não foi nenhum partido Foi um movimento Da juventude Não teve nada A gente engasear Com o prefeito Mas assim A gente conseguiu fazer Que fosse revisto O contrato Da Salineira Aí talvez Vai ter uma reviravolta Aí na cidade Mas são boatos Quem quiser Os jovens Também que quiserem Procurar E filiar E começar a engajar Na luta Como é que faz? Só procurar O PP Que a gente tem Uma auditória A gente não tem A sala ainda Mas o auditório É no plazo Mas eu acho De repente Encontra algumas pessoas Mas mais o acesso É pelo Face Pelos nossos blogs Que a gente tem No PP No Face É só jogar a partir Do progressista jovem Só jogar a partir Do progressista jovem Ou me acessar O meu é Vitor de Capini O PP mulher Também que já tem O acesso é livre E fácil de achar A gente Só mandar o recado A gente está disposto A brigar Pelos direitos Da juventude Um direito Que realmente Cabe a gente A lutar Porque dizem Que o futuro É dos jovens Então vamos fazer valer Essas palavras Fazer valer um futuro Lá na frente Melhor pra gente Pois é E os jovens Quando se juntam Eles voltam O negócio Realmente eles têm energia Tem toda aquela Coragem Às vezes Que falta Quando a gente Já está um pouquinho Mais cansado Mas o jovem Vem com toda essa energia O mais importante Foi o apoio Das mães Da família Que a gente recebeu Por essas manifestações Mulheres Das mulheres Exatamente A mãe Mesmo com a sua preocupação Quando a gente Olha Toma cuidado Olha o que está acontecendo O livro Mas ela Isso aí incentiva Então A mãe tem um dom A mulher em si Ela já nasce com esse dom Que é importante Para a juventude Menina Esse eu vou votar Esse menino Esse menino sabe tudo Pois é Ele é um forte candidato Ele é um forte candidato Porque ele é jovem Inteligente Ele não tem um estilo De preconceito Com a mulher É muito bacana A mulher Não puxando o saco Porque senão a gente sabe Se a gente fala Mãe Porque elas nos apoiaram Porque quando você pede Uma mãe Para liberar o jovem Para sua casa É complicado A nossa sorte A gente não começa A gente ia da Lise Que a mãe Confiava por ver O caráter dela Então as mães Liberavam para ir Nas nossas reuniões Mas depois A gente começava a olhar Tendo aquela confiança Aquele gesto Aquele carinho Liberando Que foi o mais importante Para o crescimento Do PP na cidade Foi o crescimento Para o prefeito Que quando você tem Uma cidade Quando você tem um partido Quando você tem um movimento Que o prefeito não livre É complicado se trabalhar Mas graças a Deus A gente tem o gabinete aberto Do prefeito Dos secretários Tem os secretários maravilhosos A Caroline também Que é secretária De assistente social É maravilhosa Está fazendo um belo trabalho Cheio de mulheres A gente tem esse canal aberto Sempre tivemos esse canal aberto Com elas Que foi importante Para o crescimento da juventude Então eu tenho só Para parabenizar as mulheres Deixar um beijo Para minha mãe Para minha esposa Que casei há pouco tempo Sortuda Sortuda Graças a Deus A gente está Está bem aí Para minha sogra Para todas as mulheres Da minha família E amigos A juventude As mulheres lá Do PP progressista Da juventude E das nossas mães-nonas Que são PP mulher Vou tomar muita palavra PP mulher PP mulher Isso aí Dali Eu queria que você Rapidamente apresentasse a Nil Para os nossos ouvintes Eu quero deixar um abraço Também para o Álvaro Que está aqui com a gente Também Futuro progressista Também dar um abraço Na Carolina Secretária E também na progressista Elenice Da educação Ela já está vindo também O Igor é o vice-presidente Ela é vice-presidente do partido Progressista jovem E Elenice também já está vindo Ficar com a gente Então abraçar essas mulheres Valorosas também E a Nil A Nil foi candidata É uma mulher também guerreira A gente está rodeado mesmo De mulheres que sabem o que quer Até mesmo para ajudar As outras a se posicionarem E a Nil foi candidata E ela vai dar uma palavrinha Não esquecendo Que nessa história Tudo que aconteceu Com os animais na cidade A gente o tempo todo Se preocupou E eu deixo aí Vou deixar bem o telefone O que precisar Entendeu Porque a gente Amo os animais E a Nil vai falar É uma luta É uma luta das mulheres Aqui Com certeza O prefeito Também deve estar triste Com isso Porque é uma pessoa De coração Uma alma grande E a gente está aí Para ajudar ele A governar Nós queremos ajudar O prefeito E no dia 17 Teve um evento Muito bacana Na praça Onde as pessoas Foram todas Foram doação Doação de animais Foi muito bacana Nil Laino Nil Laino Boa noite a todos É um prazer Participando aqui Da Rádio Sucesso E eu estou aí também Engajada aí No PP Mulher A minha parte A minha a parte Porque eu estou Totalmente engajada Em todas as questões Que o PP Mulher Vai abraçar Mas a minha Como já era Até o meu plano De governo Como eu falei muito Na minha campanha Nos comícios É abraçar A causa dos animais Que é uma causa Muito abandonada Nunca teve É porque eles não votam Isso é Isso é Mas eles têm Sentimento Eles têm vida Hoje em dia Os animais Eles estão sendo Até usados Na parte de fisioterapia Para idosos Tratamento com crianças Quer dizer Então graças a Deus O nosso prefeito Alay Correia Deu mais Essa chance Aí De cuidar dos animais O secretário O secretário De agricultura O Júnior Está bem engajado Também Enfim Todo secretariado Do Alay Está muito coeso Sabe Está um buscando A ajuda do outro Um ajudando o outro Então está um governo Bem bacana E eu acho que a gente Vai conseguir Um progresso total Em todos os setores Com a Danise A presidente Do nosso PP Mulher É uma mulher Muito guerreira mesmo E aprendeu muito Com um cara Que também foi É É um cara Muito sábio Que é o Francisco Dornelis Entendeu Então nós estamos aí Nessa luta Abraçando todas as causas Olha gente Eu estou com o horário Mega estourado Infelizmente Dezoito horas e dois Mas eu queria fazer o seguinte Eu já queria Dar Alize Para vocês Todos fazer um convite Vamos fazer Um outro programa De política As mulheres na política Vamos trazer Alguns convidados Eu acho que você tem Você falou nomes aqui Interessantíssimos A Nil já está convidada Todo mundo Você é do Partido Jovem Vitor pode vir também Vamos fazer esse encontro Vamos alinhavar Galera Eu queria ficar mais tempo Elas são mulheres maravilhosas Mulheres que a gente tem que parar Para ouvir E eu espero que você Ouvinte aí As mulheres Que acompanham o meu programa Eu sei que tem muitos homens Mas os homens também ajudam Nisso aí De chamar uma filha Olha escuta aqui E vamos começar A se preocupar Também com a parte política De quem nos represente Então eles muito obrigada Pela sua presença A gente já está convidada Está intimada É intimação Está intimada Para um programa Que a gente vai combinar Queria agradecer ao Vitor Queria agradecer a todo mundo Doutora Peggy Por essa ponte maravilhosa E a gente atrasada Vamos começar o sucesso Brasil Não é antes de pau Pode? Eu quero dar um abraço também Para o meu chefe De lei Pereira Desejar melhoras a ele Ele teve aí uma febre Ele esteve aqui Tem duas semanas Que ele esteve aqui No programa De manhã E ele está com uma febrinha Mas eu creio que já está passando É uma pessoa maravilhosa também É ele esteve aqui Realmente melhoras para ele ali Gente muito obrigada Fica com Deus galera Até amanhã No Salto Alto